Essa é a praça em frente à Prefeitura Municipal, que esse ano recebeu essa decoração toda especial, criando esse clima maravilhoso que o Natal nos proporciona. Um sobrevoo rápido por cima da praça, para mostrar essa iluminação com muitas cores, verde e vermelho, as cores aí se misturando com o verde das árvores, proporcionando esse efeito todo especial a essa decoração natalina de Marcelino Ramos. São imagens aéreas que foram feitas na noite desta segunda-feira. Tempo bom, tempo maravilhoso, proporcionou então essa possibilidade de realizar estas imagens e mostrar para você que acessa o portal de Marcelino, essa decoração de Natal do alto, com uma nova perspectiva. Praça realmente muito bonita esse ano aí, o pessoal caprichou mesmo, proporcionando esse encanto de Natal para toda a população. Tchau. 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 Tchau.